Para ele ajudar na marcação mais defensivo do que ofensivo, o autor de segundo gol do Corinthians. Aí vem o time do Palmeiras com o Kelvin, jogou para o Dudu, olha lá o Kelvin passando, como aconteceu praticamente o jogo inteiro, agora teve o lançamento, o cruzamento para o Gabriel! Gol! Rafael Marques gol do Palmeiras! Pela primeira vez teve passagem, Dudu, quando foi o quebra e o Dudu cruzou, ela passa pelo Gabriel, chega o Rafael na disputa com o Fábio Santos, olha o toque de cabeça do Rafael, sem chance para o goleiro Cátio, bola para o fundo do gol! O Gabriel se enrosca com o Fábio Santos, o Rafael Marques cabeceia, o Palmeiras empata o jogo! Tudo igual na arena, vibra muito o Rafael Marques! Ele faz o sexto gol dele no Campeonato Paulista! O Palmeiras consegue o empate, insistiu, apertou, mudou e Rafael vira artilheiro do time no Campeonato com seis gols! E aí